Sabe aquela partida que o adversário tem um time bem melhor que o seu? Ou então você tá ganhando e quer segurar o resultado de todo jeito? E melhor do que tudo isso, uma tática que também pode ser padrão de jogo? Então é isso que eu vou mostrar pra você. Eu sou o Filipão e você está no canal Dominada de Crack. Bom pessoal, a tática que eu vou mostrar pra vocês é só vir aqui em tática personalizada, utiliza a 5-4-1. Então o Filipão que não te deu penta, mas vai te dar essa tática personalizada sensacional que é o seguinte galera. Primeiro, defesa. O estilo defensivo é equilibrado, amplitude 50 e profundidade 60. Aí eu vou dar aquela pincelada básica na amplitude, é o quanto que o seu jogador vai estar aberto. Então vocês observem no mapinha. Então eu vou voltar aqui pro 50 pra vocês, que tá legal. E a profundidade, como é uma tática pra gente garantir, tem cara que é mais pro player, pode colocar 70 mais próximo do atacante, mas eu acho arriscado. Eu indico pra você 60, que é o que o Filipão utiliza. E se você não tiver tanta segurança, não souber tão bem como que marca, o Filipão indica pra vocês, pode colocar 55 ou então 50, que fica bacana também. Mas pode deixar aqui 60, que tá bem legal. Mas se você não tiver tão seguro na defesa, pode pôr 55 ou 50. Como é uma tática pra gente segurar aquela partida, uma tática, entre aspas, mais defensiva, então eu coloco aqui tudo equilibrado. Amplitude 50, aí a questão de atletas na área. A gente não precisa colocar o time todo na frente. Então 4 é o suficiente. Escanteio os 3, dá pra fazer boas oportunidades. E faltas 2. Bom, e agora nós vamos falar das instruções dos jogadores. Então os zagueiros ficam tudo padrão. Aí já pros laterais, eu coloco ficar na defesa, tanto pro lateral direito, quanto pro lateral esquerdo. Fica na defesa. Aí aqui nos volantes, ficar na defesa e cobrir o centro. O outro volante, ficar na defesa, cobrir o centro. Só que esse é aquele volante que sobe um pouco mais. Então você coloca entrar na área pra cruzamento. Então aquele cara que sabe jogar um pouquinho mais, se apresenta mais pro jogo, você coloca pra entrar na área pra cruzamento. Aí agora sobre os pontas, volta pra defender e entra na área pra cruzamento. Ponta direita a mesma coisa, volta pra defender e entra na área pra cruzamento. E agora sobre o atacante, ele vai fazer apenas o pivô. Vai ficar jogando um pouco mais de costas e esperando a bola pra receber. Bom galera, então sobre essa formação tática, é isso aí que o Filipão passou pra vocês. E aí eu vou fazer também um convite importantíssimo pra você, que é o seguinte. Além dessa configuração burocrática, a gente tem que fazer outras duas, que é de câmera e controle. Pra gente deixar tudo configurado certinho. E o Filipão também tá passando todas as táticas que eu tenho. Então você viu nesse vídeo a 5.4.1, mas tem a 4.2.3.1 no canal. Vai ter a 4.4.2 e também a 4.3.2.1. Então você tem que fazer essas configurações, configuração de câmera e controle. Porque depois que você configura tudo isso direitinho, depois é só você aproveitar e jogar o jogo. E galera, se você tá nesse momento, eu sei que você tá curtindo o vídeo. Então vamos deixar aquele like, se inscrever no canal. E a última dica importantíssima, pessoal. Aqui no canal tem várias dicas muito importantes sobre como se defender, como finalizar. As melhores finalizações que a gente tem no FC24. Então você melhora a sua gameplay e aí você vai ter resultados muito melhores contra o seu adversário. E tudo isso você encontra aqui no canal Dominada de Crack. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!